Como saber se o problema do ping está na minha internet, no servidor ou no meu celular? Galera, pra você saber, por exemplo, se o ping tá na sua internet, você tem que, por exemplo, assim, testar a sua internet. Você entrou em vários lugares, colocou ali um vídeo pra rodar ali em Full HD no YouTube, não travou, não aconteceu nada. Esse já é um exemplo, por exemplo, assim, pô, minha internet tá boa. Entra ali no site de teste de internet, faz o teste da internet, vê se a internet que você contratou tá chegando, belezinha. Ou tanto o upload quanto o download ali, que você contratou, se tá chegando tranquilinho. Essa é uma forma de você ver se é a internet. Conseguiu conferir, viu que não é a internet? Segundo, vai pro celular. Vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, na rede de vocês, de internet de vocês, na maioria das vezes, deve ter essas duas opções. Dependendo do celular de vocês, não vai aparecer essa segunda opção que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Só que, quando vocês vão entrar aqui na rede Wi-Fi, por exemplo, vou colocar a minha aqui pra vocês verem, eles aparecem em dois tipos de conexão, que é a conexão 2G e a conexão 5G. A conexão 2G, ela é uma conexão que ela é mais longa, só que ela tem uma velocidade menor. Quer dizer o quê? Você tá sentado ali na calçada da sua casa, por exemplo. Na sua casa, no apartamento, é onde você mora. Tá sentado ali na calçada e a internet tá lá dentro da sua casa. Se você conseguir conectar na internet 2G, entendeu, de velocidade, ela vai ser uma internet que ela vai conseguir chegar lá na calçada da sua casa, por exemplo, com uma velocidade até que aceitável, vamos dizer assim. Depende se tiver parede, se tiver alguma coisa ali interferindo no sinal, entendeu, pra chegar um sinal bom de qualidade ali onde você tá. Só que ela é uma internet que ela vai pegar mais longe, só que ela vai ter uma velocidade menor. A internet 5G, que é essa outra que eu vou mostrar pra vocês agora, ela é uma internet que ela vai ser mais curta pra você, entendeu, vai ser pra você usar do lado do modem, quando você estiver ali no quarto, na sala, tipo assim, se você tiver um repetidor ou não, quando você estiver próximo ali, onde tá saindo o sinal de rede pra você, ela vai ser uma internet que ela vai ser mais rápida pra você, entendeu, ela vai te dar mais velocidade, só que ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a distância dela é menor, entendeu, tipo assim, você vai conseguir usá-la com um menor tempo de espaço. Talvez você não consiga usar ela na calçada da sua casa, dependendo, tipo assim, da distância ali do modem até a sua calçada, mas, tipo assim, ela vai te dar uma velocidade muito maior. Então, quando você for jogar, por exemplo, se o seu celular tiver esse acesso aqui, mostrar, e se a sua internet, por exemplo, também tiver essa disponibilidade de colocar a internet 2G e 5G, foca em pegar sempre a internet 5G quando você for jogar, ou quando você for assistir alguma coisa, enviar alguma coisa, fazer alguma coisa no sentido, coloca sempre 5G, que vai tá com uma velocidade muito maior pra você, beleza? E sobre a questão do servidor, por exemplo, uma coisa que vocês podem observar, se quando você estiver jogando, tenta chamar um amigo, dois amigos, vários amigos pra jogar junto com você, e quando acontecer o lag, se você tiver feito os dois testes, tanto de internet quanto do celular ali, e você vê que tá bacaninha ali pra você utilizar, e aí você joga com seus amigos, e se seus amigos começarem a reclamar também que eles estão lagados, que eles estão com problema, então você já vai saber que o problema não é com você, na verdade, que é com o servidor em si. E outras vezes também, quando acontece problemas no servidor, às vezes não chega de cair o ping, vamos dizer assim, se o ping ele não chega nem de aumentar ali, oscilar bastante, ele fica às vezes estável, só que continua dando problema, entendeu? Então você pode perceber que o problema então vai ser no servidor, conferir a internet, conferir o celular, provavelmente isso vai sobrar o servidor. E aí pra você ter certeza se é o servidor ou não, só você jogar com alguns amigos que você consegue perceber. Beleza? 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 Beleza?